Providencial, corte do zagueiro do Santos. O Palmeiras insiste mais uma vez pela direita, de novo no cruzamento com o Dudu de cabeça. João Paulo, sensacional! Maldadinho, olha ele, olha o Bruno Michel. Vai descendo pelo lado esquerdo, pedalou uma, duas vezes, abriu pra perna esquerda, batida, pega o Giovani! Do Grêmio Novo Horizontino, olha como ele é liso. Pedalou, uma, duas, pra direita, pra esquerda, soltou a bomba e o Giovani, bem posicionado, fez a defesa, Bruno Michel. Nos comentários dessa partida, olha o São Paulo, o Luciano tem a chance, que bolão pro Juan, pra fazer! Defesa a Sábado, o Darley! A jogada do São Paulo foi linda, o São Paulo veio aos poucos, aquele passe um pouco mais à frente, o Juan deu no Luciano, o Luciano devolveu, ele bateu pro gol, bateu certinho, bateu cruzado, mas o Darley é um ótimo goleiro. Fez a defesa, tava bem posicionado e o São Paulo cada vez mais próximo do segundo gol. E roubando a bola na grande área, no gol, pega o goleiro, voltou pro Igor, bateu, defendeu o Lucas Frigieri! Operadoras enormes defesas, o goleiro da Inter. Bola na linha de fundo, cruzamento, Ronaldo defende Alex Alves! Defesão, defesaça do goleiro, do Bernou, essa vale repetição, hein? Essa aí vai lhe mostrar de novo, que grande lance, que cruzamento do Galdezan, hein? Aplausos